Sucesso essa receita na gringa que leva somente esses ingredientes. Será que isso dá certo? Eu vou testar. 70 gramas de marshmallows, 70 gramas de chocolate e 240 ml de leite. Coloca o leite para ferver. Quando ele estiver bem quente, a gente adiciona os marshmallows e espera eles derreterem. Para facilitar a vida, pega um fuê e uma panela alta também, porque o leite sobe bastante quando ferve, senão vai empurcalhar seu fogão aí. Agora é a hora do chocolate. Eu estou usando um 70% porque eu achei que o marshmallow era bem doce, que ia ficar muito doce. Mas vamos ver o resultado depois. Pode usar o chocolate que você preferir, tá? Deixa o chocolate derreter por completo e aí é só colocar ou em tacinhas individuais ou num refratário único, como você preferir. Leva para gelar até ficar bem firme. Botei um chocolatinho ralado por cima para fazer uma firula. E agora é aquela hora da verdade, que vocês sabem que eu não sou de mentir, muito menos de enrolar. E não é que o negócio é bom mesmo? Tem gosto de chandela e danete, essas paradas aí. Até pedi para a produção botar uma câmera lenta em reprise aí para vocês terem certeza. Se gostou, curte o vídeo.